Pais de alunos e vizinhos da escola ficaram chocados ao ver o vídeo que mostra um grupo de meninas dançando funk. Sala de aula é para estudar, não é para dançar. Eu não condiz com o princípio da educação. Realmente eu não concordo com isso. Eu moro aqui, eu vejo muitas atividades aí que não condiz. Inclusive festas juninas, não tem nada a ver com festas juninas. Tem um tal de tigrão, tem um tal de sei o que, rebolando, são danças eróticas. Eu não concordo. No vídeo é possível ver quatro meninas, aparentemente menores, dançando funk. Elas estão na frente do quadro, usado pelos professores e de costas para os colegas que assistem à apresentação. Os alunos que assistem à apresentação estão de uniforme. Já as meninas que dançam usam roupas curtas e fazem coreografias sensuais. Eu como do absurdo, né? Porque se eu fosse mãe ou mãe de uma aluna dessa, eu iria pegar e... Qual seria a sua reação se fosse a sua filha dançando isso aqui? Eu iria deixar de castigo. A gente tem que vir para a sala de aula bem vestida, com os trajes desses e ainda estar dançando na sala de aula. Diz que a aula era sobre dança popular. É nada, isso aí é... é só para as meninas ficarem dançando na sala de aula, isso é popular, nada. Você acha que isso aqui não é cultura? É não, não é cultura, não. O vídeo que mostra as meninas dançando funk na sala de aula teria sido gravado aqui nessa escola, que fica no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia. Nós não fomos autorizados a entrar no colégio, mas funcionários da escola que assistiram o vídeo garantiram que realmente foi gravado numa sala de aula aqui nesse colégio estadual. Dá para ver, inclusive no quadro e também no uniforme, que realmente os alunos são daqui. O colégio funciona em três turnos, pela manhã, à tarde e à noite. Esse vídeo teria sido gravado no período da noite. Chama a atenção o fato da escola estar organizando apresentações em comemoração ao Dia do Folclore. Só que segundo os funcionários, o funk não está incluído nessas apresentações que os alunos vão fazer. Aqui na escola, chama a atenção as depredações. A gente pode ver aqui no muro, são muitas pichações ligadas a torcidas organizadas de futebol. A escola está muito depredada, é uma escola já bem antiga, com problemas estruturais por todos os lados. E aqui não é só isso não, os problemas vão além. Por cima do muro, dá para ver a precariedade da escola. Tem ainda uma montanha de carteiras quebradas e a quadra de esportes sem estrutura. Como o muro é baixo, entra quem quiser no colégio. O adolescente que pula o muro está sem uniforme. Nós não conseguimos entrar na escola, mas a coordenadora e a secretária do turno matutino nos receberam no portão. Elas disseram que não tinham autorização para gravar a entrevista. Mas também ficaram surpresas ao ver as imagens das meninas dançando funk. Esse homem que aparece no vídeo, no canto da sala de aula, seria um professor. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informa que tomou conhecimento do vídeo através do jornalismo da Record TV. Diante do fato, a secretaria informou que vai enviar uma equipe ao colégio para averiguar a apresentação das alunas e, a partir daí, impedir que fatos assim continuem ocorrendo nas escolas. Na nota, a Secretaria de Educação diz que não haverá punição para as alunas, que receberão apenas orientação. Quanto ao professor, medidas devem ser adotadas pela secretaria. Durante a gravação da reportagem, a diretora da escola chegou. Nós mostramos o vídeo para ela. Segundo a diretora, o professor teria interrompido a encenação. O vídeo não mostra isso. A aula seria de educação física e tinha o objetivo, segundo a diretora, de mostrar os diferentes estilos de dança e música. Diante da polêmica, pais de alunos e vizinhos da escola reclamam do comportamento dos estudantes. Não é um comportamento ideal para uma sala de aula? Não é e nunca será. Eu acho que tem que ter um direcionamento voltado para a educação. Isso aqui não é educação? Não é educação. Na minha forma de pensar, não é. Eu não concordo.